A governadora em exercício permanece à frente do executivo até o dia 18 deste mês. Na presidência da Assembleia Legislativa, Margarete Coelho foi recebida pelo presidente da casa, deputado Temístico Esfilho, e pelos deputados Antônio Félix, doutor Pessoa, Cícero Magalhães, Júlio Arco Verde, Fernando Monteiro e Juliana Moraes Sousa, além do vice-prefeito de Teresina, Luiz Júnior. Eu pertenci a essa casa durante muito tempo, aliás, pertenço a essa casa como servidora e hoje, na condição de governador em exercício, vim fazer uma visita aqui à Assembleia, matar a saudade dos colegas e também discutir a atual situação, por que passa o nosso Estado, as providências que nós temos que tomar e deixar muito claro sempre esse bom relacionamento que há entre o poder executivo e o poder legislativo aqui no Estado do Piauí. A Assembleia Legislativa tem sido uma grande parceira desse governo, as medidas que têm chegado aqui, vindas do Executivo, têm sido debatidas com afinco, os deputados têm contribuído com a melhoria dessas medidas que aqui têm chegado, enfim, tem sido um relacionamento bastante cooperativo, colaborativo, entre o poder executivo e o poder legislativo. Isso é bom, ganha o Estado do Piauí com essa convivência tão harmoniosa entre os poderes. Na oportunidade, a governadora ouviu dos deputados estaduais reivindicações para melhorias no Estado nos mais diferentes segmentos. Os deputados têm suas bases políticas, cada um deles tem grandes obras do Estado sendo desenvolvidas ou projetadas, então é mais nesse aspecto de nós vermos a situação de cada uma dessas obras, nós estamos iniciando o exercício agora, então é olhar para cada uma dessas obras com muita atenção. Os nossos deputados merecem isso. A deputada Juliana de Moraes Souza, do PMDB, reivindicou melhorias na estrada que liga a Pedra do Sal. Essa nossa estrada da Pedra do Sal já é um grande problema já há um bom tempo. Nosso ex-governador Wilson Martins, junto com o Zé Filho, foi que começaram essa reforma da estrada da Pedra do Sal. Infelizmente nós não sabemos e é por isso que hoje eu tive a oportunidade de pedir pelo povo da região, não só de Parnaíba, mas pelo nosso litoral, pelo nosso turismo, a retomada da estrada, porque afinal de contas já foi feita essa estrada, já com o dinheiro de um empréstimo, que já estava tudo certo e a gente não sabe o porquê disso. E isso foi o que ela me disse que vai ter a maior atenção do mundo para que possa solucionar o problema. A governadora falou também das ações do governo para melhorias no sistema prisional do Estado. Fomos citados entre aqueles que têm um Estado, vamos dizer, médio de tensão. Nesse sentido nós já estamos tomando todas as providências, nós estamos tomando aquelas providências, aquelas precauções necessárias, todas conforme a legislação permite. fizemos uma reunião, uma reunião entre várias instituições, Tribunal de Justiça, Corregedoria de Justiça, estavam presentes defensoria pública, os juízes da vara das execuções penais, OAB, sociedade civil organizada, os comitês referentes à defesa dos direitos humanos e de combate à tortura, enfim, todos nos reunimos e tomamos, tiramos ali daquela reunião, 13 medidas que deverão ser adotadas por cada órgão individualmente, algumas delas são referentes ao Tribunal de Justiça, algumas delas são referentes à Defensoria Pública, outras referentes à Secretaria de Justiça do Estado, Secretaria de Segurança Pública. Tiramos essas 13 medidas que são medidas não só paliativas, mas são muitas delas medidas que devem ser tomadas preventivamente e no sentido de melhorar a qualidade do sistema prisional do Estado do Piauí. E das obras de duplicação das BRs 316 e 343. Nós estamos recebendo os empréstimos externos, os empréstimos do Banco Mundial, temos também empréstimos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica em andamento, e essas obras vão ser retomadas o mais rapidamente possível. A governadora em exercício vai também desenvolver ações no interior do Estado durante o período que ficará frente do governo. Nós iremos a São Raimundo Nonato no domingo e na segunda, vamos deslocar o plantão de gênero para lá, para aquela região de São Raimundo, são 13 municípios ali em volta, vamos levar o plantão de gênero itinerante, vamos com a coordenadoria da mulher, vamos com a Secretaria de Segurança Pública discutir. Estivemos lá recentemente inaugurando algumas obras, entregando algumas obras do Estado à população e foram várias reivindicações nesse sentido. Questão da segurança da mulher, questão da segurança pública. Então nós estamos nos deslocando para lá no domingo e na segunda. No domingo à tarde nós faremos o treinamento no protocolo de feminicídio dos policiais e dos agentes, tanto Polícia Civil quanto Militar. E na segunda-feira nós estaremos com a coordenadoria da mulher e com o plantão de gênero funcionando naquela região. Também vamos no sábado ao município de José de Freitas também, são algumas ordens de serviços que vão ser dadas ali no sentido de apoiar o município nesse momento em que os municípios passam por tantas dificuldades. Tem que haver essa parceria entre o Estado. Vamos também à cidade de Parnaíba, na sexta-feira à noite, participar dos 150 anos da junta comercial daquele município, que é a primeira que foi inaugurada no Estado do Piauí. Vamos lá participar de uma solenidade, porque realmente é uma instituição muito representativa. Ao final do encontro, os deputados mostraram-se satisfeitos com a presença da governadora no parlamento. Essa visita é uma visita de cortesia. A Margareth vem a oriunda dessa casa, é amiga de todos os deputados e mais do que nunca ela quis prestigiar essa casa, apesar de estar no recesso, mas prestigiar essa casa com essa visita na presidência. Mostrar que o governo quer ter sempre um bom relacionamento aqui com a casa. Primeiro, eu parabenizo a governadora em exercício, que eu tenho uma amizade com ela antes de ser deputada. É uma honra para mim ela fazer uma visita na Casa Legislativa do Estado do Piauí, essa presença. Eu tenho certeza que nessa interinidade da presença da governadora, governando o Estado do Piauí, está em boas mãos. Obrigado. 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 Obrigado.